Aumentado, e agora com o regime de recuperação fiscal, esse orçamento vai se limitar à inflação. Então, eu queria agradecer aqui, mais uma vez, o convite, que vocês tenham uma boa audiência. Obrigada. Você está acompanhando a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que está discutindo aí os impactos da possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Neste momento, nós vamos interromper a transmissão para transmitir aqui no plenário a reunião extraordinária que começou. Nós temos hoje aqui na pauta 11 projetos para serem apreciados e votados. Vamos acompanhar a leitura da ata com o deputado Mauro Tramotti. No parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das duas reuniões anteriores, as quais são dadas como aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o reverendíssimo senhor padre Lauro Elias de Oliveira, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, o excelentíssimo senhor deputado federal Pinheirinho, a excelentíssima senhora Ilse Rocha, prefeita municipal de Vespasiano, o excelentíssimo senhor vereador Felipe Caldeira, presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, o reverendíssimo senhor padre Iris Mesquita Martins, vigário, judicial e presidente do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, o excelentíssimo senhor Zé Wilson, vice-prefeito municipal de Vespasiano, e o reverendíssimo senhor padre Antônio Moacir Rocha, vigário, episcopal, registrado a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra presidente, autora do requerimento que deu origem a esta homenagem, a senhora Ilse Rocha, e após a entrega da placa, ao padre Lauro Elias de Oliveira. A seguir, a presidência profere palavras alusivas ao evento, e após a apresentação musical, agradece a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a extraordinária de amanhã, dia 7 às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicado, levanta-se a reunião. É esta a ata, senhora presidente. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou a porá aprovada. A presidência suspende o trabalho por alguns minutos. A reunião foi suspensa pela deputada, a presidenta Leninha, para alguns entendimentos, para a recomposição de coro de alguns deputados, que estão aqui do lado de fora do plenário. e neste momento, então, nós voltaremos a transmitir a audiência pública da Comissão de Educação, que discute aí os impactos da possível adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. A audiência que está acontecendo aí no auditório José Alencar. Vários deputados estão lá, e vamos acompanhar a fala, deputado Sargento Rodrigues. Do serviço público e dos servidores públicos, que certamente serão os primeiros e os mais afetados com esse pacote com o Eldade. Então, eu queria agradecer aqui, inicialmente, a intervenção, parabenizar todos os servidores que aqui vieram, que saíram de suas casas, que entenderam o recado, que entenderam o nosso apelo. Ontem mesmo, nós fizemos uma live pedindo, fazendo um apelo. A única bandeira que nos interessa nesse momento aqui é a bandeira de ser contra o regime de recuperação fiscal. E parabéns aos nossos companheiros e companheiras da segurança pública que se uniram aqui. Fora Zema. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Pessoal, como nós havíamos combinado, na hora da votação do plenário, nós iríamos suspender aqui. O plenário está aguardando esses deputados e deputadas que estão aqui para a votação. Então, nós vamos suspender os trabalhos, vamos fazer as votações lá, que são rápidas, e retornaremos. Eu convido vocês, que tem gente para ficar aqui, tem gente para ficar lá fora, tem gente para ficar em tudo quanto é canto dessa Assembleia, aos que puderem entrar nas galerias para vocês acompanharem as discussões e levarem os cartazes de vocês. Terminando a votação lá, a gente retoma imediatamente com essa mesma mesa que está aqui. Os trabalhos estão suspensos. Vamos lá votar, gente? A deputada presidenta da Comissão de Educação suspendeu os trabalhos para que os deputados possam descer, sair aí do auditório José Alencar e vir aqui para o plenário, onde a reunião extraordinária foi suspensa, justamente por falta de quórum. Estão esperando os deputados chegarem das comissões. Hoje, aqui na manhã, nesta manhã na Assembleia, são nove reuniões de comissões acontecendo simultaneamente. Então, os deputados vão se dirigir agora aqui ao plenário para que a reunião extraordinária, que tem projetos aqui na pauta, possa ser continuada. A gente vai fazer um breve intervalo, são 10 horas e 17 minutos, e daqui a pouquinho a gente volta. TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar. Transparência no Ar. Agora são 10 horas e 25 minutos, voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa. Foram reabertos os trabalhos aqui no plenário pela presidenta Leninha. Vamos acompanhar a votação de requerimentos. Eduardo Azedeira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento, 1.100 de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da presidência opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento, número 1.173 de 2023, da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento, 1.518 de 2023, da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Vem à mesa, requerimento do deputado Elismar Prado, solicitando o adiamento da votação do requerimento 1.518 de 2023, da Comissão Extraordinária de Prevenção e Enfrentamento ao Câncer. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação do requerimento 1.829 de 2023, do deputado Charles Santos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.116 de 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.541 de 2023, da deputada Macaé Varisto. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.555 de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento 2.683 de 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.778 de 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.855 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 2.955 de 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.106 de 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.752, de 2023, da Comissão de Esporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação do requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante da pauta. Atenção, os deputados e as deputadas que se encontram nesta casa, nós vamos fazer recomposição de plenária, nós vamos solicitar que o deputado Mauro Tramonte faça a chamada, por favor. Vamos lá. Deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Leninha. Deputado Duarte Bechir. Betinho Pinto. Antônio Carlos Arantes. Alencar da Silveira. João Vítio Xavier. Adriana Varenga. Ale Portela. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Serqueira. Bela Gonçalves. Betão. Binda Ambulância. Bosco. Bruno Engler. Caporezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho Citrocel. Charles Santos. Chiara Biodini. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Oi? Delegado Cristiano Silveira. Cristiano Xavier. Desculpe. Dorgal Andrade. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Gil, está aí? Grego da Fundação. Gustavo Santana. Ione Pinheiro. João Júnior. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leônidas. Leonil de Bolso. Lohana. Lucas Lasmar. Lute Falcão. Luizinho. Macaê Evaristo. Maria Clara. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquim Lemos. Marquim Lemos. Presente. Mauro Tramonte presente. Nayara Rocha. Neilano Pimenta. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tito Torres. Tiago Cota presente. Ulisse Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zé Laviola. Atenção, por favor, segunda chamada dos deputados. Segunda chamada. Tadeu Martins Leite. Tônio Carlos Arantes. Alencar da Silveira. João Vítio Xavier. Você está acompanhando a segunda chamada da recomposição de coro. Os deputados que estavam em plenarinhos e em outros espaços aqui da Assembleia, eles estão sendo chamados a comparecer aqui no plenário para que haja o coro suficiente para a votação dos projetos nesta manhã. Nós temos aí na pauta 11 projetos de lei, 15 requerimentos com pedidos de informação ou providência a órgãos do governo do Estado já foram aprovados. Nesta manhã também tivemos já várias reuniões de comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão Especial para dar o parecer sobre uma proposta de emenda à Constituição, está suspensa a Comissão de Educação, os deputados vieram aqui para o plenário, a Comissão que discute aí os impactos do regime de recuperação fiscal, caso Minas venha aderir a esta proposta do governo. E vários projetos, vários servidores que estavam nesta audiência pública da Comissão de Educação também vieram aqui para o plenário, estão nas galerias acompanhando aqui a recomposição de coro e vão acompanhar durante a reunião extraordinária. A Comissão de Constituição e Justiça também suspendeu os trabalhos para que os deputados pudessem vir aqui para o plenário. Vamos acompanhar o finalzinho aí da chamada dos deputados. Luizinho, Mário Henrique, Marli Ribeiro, Neilandro Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Professor Wendel, Rafael Martins, Ricardo Campos, Tito Torres, Zé Guilherme, é só. 41 deputados presentes, senhora presidente. Portanto, a coro nós vamos reiniciar o trabalho com a palavra o professor Clayton. Presidente, bom dia, bom dia, deputados e deputadas, bom dia especial aos nossos servidores nesse dia histórico aqui para o povo de Minas Gerais. Eu gostaria de solicitar, deputada Leninha, um minuto de silêncio em homenagem ao pai do deputado Fábio Avelar, que faleceu nessa manhã. Nós estamos até tentando descobrir o nome dele aqui, mas um minuto de silêncio em homenagem a essa perda considerável do nosso colega deputado Fábio Avelar. É regimental, passamos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta dessa reunião. Pela hora, presidenta, presente, viu, Mauro? Vem à mesa requerimento do deputado João Magalhães, que pede a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 38 de 2023 do deputado grego da Fundação seja apreciado em último lugar da pauta. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.706 de 2022 do deputado Betinho Pinto Coelho que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cachoeira de Minas a área correspondente. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As Comissões de Transporte e de Administração Pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Os deputados estão votando o projeto de lei 3.706, o deputado Betinho Pinto Coelho que dá ao governo a autorização para doar ao município de Cachoeira de Minas uma parte da rodovia MG 173, são na verdade 2.300 metros. Essa parte, ela vai fazer parte, passa a entrar no traçado da cidade ali. A prefeitura pretende transformar este trecho da rodovia em uma rua. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. É o que acontece em muitas cidades do interior. A rodovia, ela vai se incorporando ali ao dia a dia da cidade e acaba que ela vira uma rua comum, não mais um trecho. Então, com essa autorização, o governo pode doar ao município de Cachoeira. E a prefeitura, ela tem cinco anos para fazer todas essas alterações. Se isso não se concretizar, este trecho, ele volta para o patrimônio do Estado. Votaram, sim, 40 deputadas e deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão do segundo turno do projeto de lei 3044-2021, do deputado Braulo Brás, que autoriza o Poder Executivo a adorar o município de Biá, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação no projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em votação, o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Braulo Brás autoriza, portanto, que o governo doe ao município de Biá, no Alto Paranaíba, um imóvel de 484 metros quadrados. Este imóvel fica na Praça da Cadeia e a ideia é que ele funcione ali um centro de referência cultural. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Constituição e Justiça e também a Comissão de Administração Pública já foram favoráveis à aprovação do projeto, durante a tramitação dele. Lembrando que a Prefeitura tem cinco anos que começam a ser contados na lavratura da escritura pública dessa doação. Se ao final deste período a Prefeitura não transformar este imóvel no centro de referência cultural, ele volta para as mãos do governo. Com a presidência do deputado Gustavo Santana, com 38 mais o voto do Gustavo Santana, nenhum voto em não e em branco, está aprovado o projeto. Passa a presidência ao deputado Arte Bechi para colocar em votação projetos de minha autoria. Discussão, segundo tudo, para a Rede Lei nº 3.756, de 2022, deputada Leninha, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado de Minas as festas de Santo Rei e do município de Montes Claros. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma de vencer o primeiro turno. Em discussão ao projeto, não há oradores inscritos, se essa é a discussão. Em votação ao projeto. A presidência vai proceder à votação. A deputada Leninha, na justificativa deste projeto, ela explicou que essa festa de Santos Reis é realizada na paróquia de Santos Reis, que fica lá na cidade de Montes Claros. E ela nasceu dentro de uma área rural. O fundador de uma comunidade nessa área rural, chamado Pedro Mendonça, ele era um folião, e também o dono dessas terras, onde foi erguida a gruta e a capela em honra a Santos Reis. E aí a comunidade foi se desenvolvendo dentro dessa experiência religiosa, os moradores ali, eles também participam ativamente ao longo de muitas décadas. Então a ideia é transformar esta festa de Santos Reis, para que ela tenha esse reconhecimento de relevante interesse cultural do Estado. Está aprovado o projeto, devolvo à presidência dos trabalhos. Votaram sim 42 deputados, não há voto em branco, declaro aprovado. Devolvo à presidência à presidente Leninha. Obrigada ao deputado Beixi. Discussão no segundo turno do projeto de lei 3864-2022, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo a dar o município de Visconde do Rio Branco e o imóvel que especifica. Para discutir. Para discutir. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o projeto com a palavra para discutir o deputado Arlen Santiago. Deputada Leninha, senhoras deputadas, senhores deputados, é só para avisar que hoje foi aprovada em segundo turno na Comissão APEC 13, que vai transferir a possibilidade do governo do Estado colocar recursos em hospitais filantrópicos que atendam pelo SUS, a Paz e também asilos. E estará na pauta amanhã às 10 horas. A gente pede a presença de todos, porque precisamos de coro qualificado 48. Muito obrigado a todos. Obrigada, deputado Arlen Santiago. Em votação, o projeto de lei 3864. Em votação. Este projeto do deputado Roberto Andrade autoriza o governo aduar ao município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata, um imóvel num lugar denominado Barral. A ideia é transformar este imóvel em um espaço onde possam ser realizados projetos sociais, de prática esportiva e de lazer. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Tanto a Comissão de Administração Pública, quanto a Comissão de Constituição e Justiça foram favoráveis à aprovação deste projeto. E se ele for aprovado, a Prefeitura terá depois cinco anos para fazer com que este imóvel se transforme neste espaço para a prática de esportes e de lazer da população de Visconde do Rio Branco. Com 39 votos sim, nenhum voto não em branco, está aprovado o projeto. Iniciamos a sessão fazendo um minuto de silêncio em memória do pai do nosso amigo e deputado Fábio Avelar. O nome dele é o senhor Leri Francisco de Oliveira. Ao nosso companheiro de jornada, o Fábio Avelar, o nosso abraço, nossa solidariedade, nosso carinho a ele e seus familiares. Discussão em segundo turno do projeto de lei 194 de 2023, do deputado Leleco Pimentel, que altera a Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que institui a política estadual de habitação de interesse social, cria a modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e dá outras providências. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Em votação. Este projeto do deputado Leleco Pimentel, ele altera a política estadual de habitação de interesse social. E essa alteração é justamente para acrescentar que um incentivo ao associativismo e cooperativismo habitacionais por meio da autogestão na produção social de moradias. O deputado Leleco, ele fez uma grande justificativa na hora de apresentar este projeto. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Atenção, deputados e deputadas. Nosso corre está bem apertado, por favor. Em votação. De acordo com o deputado Leleco, esse sistema de autogestão é uma forma de enfrentar as grandes imobiliárias que tratam a moradia, que é um importante direito social, como negócio, mercadoria, sujeitando a população a situações degradantes que atentam contra as condições de sobrevivência. Ainda segundo a justificativa do deputado, essa especulação imobiliária aprofunda as desigualdades na distribuição de terra e propriedade. Com 39 votos sim, nenhum voto não. E em branco está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei 405 de 2023 do deputado doutor Maurício, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Caldas o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, com a palavra para discutir o deputado doutor Maurício. O motivo do encaminhamento é pedir aos colegas, deputados, que votem sim nesse projeto, que é para autorizar o nosso governo de Minas a transferir para o município de Caldas esse terreno onde fica a escola Jaques Crispim, Crispim Jaques Biasfortes, no sentido do prefeito poder trazer melhorias, reformas, ampliações e melhorar cada vez mais o ensino do município de Caldas, que já é um sucesso. Parabéns ao prefeito Ailton Goulart, grande prefeito cujo ensino de Caldas é modelo na região. Então, com a aprovação desse projeto, a nossa escola poderá ter uma modernização e um progresso. Muito obrigado a todos os deputados. Obrigada, doutor Maurício. Não há outros oradores inscritos. Encerra a discussão. Em votação o projeto. Em votação. Como disse o autor do projeto, o deputado doutor Maurício, a ideia é que este imóvel e o terreno no qual ele está inserido sejam repassados para a prefeitura de Caldas, que fica lá no sul de Minas. É um imóvel de 4.875 metros quadrados. Lá já funciona uma escola municipal, a escola Crispim Jaques Biasfortes. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Como o deputado justificou aqui no plenário, a ideia é justamente para que a prefeitura, sendo proprietária deste espaço, ela possa fazer ampliações lá na escola. A prefeitura tem, então, até cinco anos, contados aí da lavratura da escritura pública de doação, para fazer essas alterações, senão o imóvel volta para as mãos do governo. Votaram, sim, 40 deputadas e deputados. Não houve voto, não, e em branco, portanto, está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 49 de 2023, do deputado Charles Santos, que acrescenta inciso do artigo 4º da lei nº 22.256, de 27 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2, que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, se encerra, se há discussão. Em votação, o substitutivo nº 2. Em votação. Este projeto do deputado Charles Santos é um projeto importante para a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, que é a criação de um mecanismo para oferecer vagas de emprego para essas mulheres. E a ideia é usar as empresas prestadoras de serviço contratadas pelo Estado. A gente vai explicar um pouquinho mais na segunda chamada de votação. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A Comissão de Constituição e Justiça havia aprovado um texto e a Comissão dos Direitos da Mulher fez mais uma modificação. E é justamente este texto que está agora em votação. Ele diz o seguinte, a proposta é estimular a oferta de vagas para mulheres vítimas de violência por meio dessas empresas prestadoras de serviço, que são contratadas pelo Estado. E aí a ideia é criar um banco de empregos para que essas mulheres possam ser cadastradas. E também haverá participação de entidades, órgãos públicos estaduais, federais e municipais, além de parcerias com o setor privado. Aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 956 de 2023, do deputado Luca Lasmar, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento Festa de São João Batista do distrito Morro de Ferro, município de Oliveira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo nº 1. Em votação. Bom, de acordo com o deputado Lucas Lasmar, que apresentou este projeto, esta festa de São João Batista é realizada dia 24 de junho, lá no distrito do Morro do Ferro, que fica no município de Oliveira. E é um evento que atrai fiéis de vários cantos, tem procissão luminosa, fogueira, fogos de artifício. É uma festa junina ali da comunidade, da Diocese de Oliveira, que atrai muita gente, faz parte do calendário, por isso o pedido para que seja considerado de relevante interesse cultural do Estado. De acordo com o deputado, na justificativa deste projeto, a comunidade faz várias celebrações durante esta festa para recuperar o passado, a história. Então, eles usam carro de boi, elementos lá da cultura local, relembram pessoas que ajudaram a fazer esta festa, transformar esta festa num evento importante ali para a região. votaram, sim, 43 deputadas e deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto. Projeto de lei, discussão em primeiro turno do projeto de lei 964-2023, do deputado Duarte Bechi, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o festival Café com Música, no município de Cristina. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, se encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, em votação. O autor deste projeto, o deputado Duarte Bechira, ele escreveu que esse Festival Café com Música, realizado lá na cidade de Cristina, é um evento para quem gosta de música, dos sabores do café e da culinária da Serra da Mantiqueira, que é uma celebração da cultura e da tradição, que envolve a comunidade e atrai visitantes de todos os lugares do Estado. E a ideia é reconhecer esta festa como um relevante interesse cultural do Estado. Vamos proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o deputado Duarte Bechir, a cidade de Cristina tem uma história muito rica na produção de café, uma história já reconhecida com vários prêmios nacionais e internacionais. E o deputado, até na justificativa do projeto, foi super poético, falou que esses aromas e sabores do café, eles se misturam com as notas musicais, criam uma atmosfera mágica, e, portanto, esse festival, ele merece o título e o reconhecimento. Portaram assim, 43 deputadas e deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 991 de 2023, do deputado professor Clayton, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Pequenos Cantadores de Cássia. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. O coral Pequenos Cantores de Cássia foi fundado em março de 1972 na cidade de Cássia, no sudoeste mineiro, por um professor e maestro, Heitor Geraldo Magela Combate. E a partir de 94, ele passou a fazer parte do Centro Musical, também outras atividades como canto coral, banda de música infanto-juvenil, conjunto de flautas doces, aula de teoria musical, solfejos, canto orfeônico e de instrumentos de corda. Nós vamos proceder à segunda chamada de votação. Essa instituição hoje, ela atende a 150 crianças, adolescentes e jovens entre 8 e 17 anos e também acabam dando apoio ali às famílias com muitas reuniões periódicas para acolher todos que estão envolvidos com este coral. Pequenos Cantores de Cássia, que está recebendo o título aí O Relevante Interesse Cultural do Estado. Com 42 votos sim das deputadas e deputadas, nenhum voto não em branco, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 38-2023, do deputado grego da Fundação, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a cachaça produzida na região do Vale do Piranga. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Cultura e a Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Na ausência do deputado. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos em exerce a discussão. Com a ausência do deputado, autor da proposição do projeto, o projeto é retirado da pauta. Para a declaração de voto, o deputado Leleco Pimentel. Já acabou. Para a declaração de voto, o deputado Leleco Pimentel. Deputada, presidente Leninha e todos, hoje é dia importante em que os servidores da saúde, da segurança pública, da educação, servidores do meio ambiente, servidores do Estado se fazem presentes. E é nesse diapasão de luta que expõe a cara do cupim que acabou com o Estado, o governador Zema, que a gente também aqui vem declarar o nosso voto. Nós votamos aqui hoje, no segundo turno, o projeto de lei que institui na política estadual de habitação de interesse social a modalidade da autogestão na produção social da moradia. Faço aqui referência a União Nacional por Moradia Popular, que completou seus mais de 30 anos de luta no país, junto com todos os movimentos também que lutaram pela reforma urbana e que hoje continuam a lutar pelo direito à cidade. E quero também fazer ode à luta que toda a América Latina também constitui nos países pela autogestão, que é, afinal, um modelo socialista na produção social da moradia. deputada Bela, é dia de alegria, é dia de luta, fora Zema! Obrigada, deputada Elegre Pimentel. Com a palavra, para a declaração de voto, o deputado Lucas Lasmar. Bom dia, Leninha, a todos que nos assistem. Hoje é um dia muito importante para os servidores do IMA. Conseguimos avançar o projeto de resolução 8 que garante o direito, novamente, que está explícito na lei que um decreto do governo está sobrepondo o direito de lei. Então, nós conseguimos avançar esse projeto onde a gente vai conseguir dar a valorização merecida a todos os servidores do IMA e que logo nós vamos tentar avançar na APU e na FFO para conseguir trazer esse direito a todos os servidores do IMA. E peço que a gente tenha responsabilidade no voto sobre a questão do regime de declaração fiscal. Não é de responsabilidade dos servidores do Estado pagarem essa conta. Nós demos o parecer favorável à força de segurança que também receba o TIC de alimentação porque eles estão excluídos dessa forma. E nós sabemos também que os servidores da área da saúde do Estado de Minas Gerais são os menos valorizados do Estado com menos de 3% do valor de folha de pagamento do Estado de Minas Gerais que correspondem uma responsabilidade de 12% do orçamento como se faz gestão pública sem funcionários sem valorização dos seus salários. Tem servidores na área da saúde que mal recebem o salário mínimo. A gratificação é a justificativa deles. Então nós vamos lutar para que possa ser valorizado a todos os servidores da área da saúde e nós sabemos que principalmente na área da regulação do SUS fácil a falta de médicos e com trabalhos à distância eles não estão indo trabalhar na regulação do SUS fácil. Por isso que tanta gente morre na fila do SUS por negligência de muitos e falta de servidores. Nós não podemos permitir que essa situação se continue. Nós vamos fazer uma audiência pública para convocar aqui o pessoal para a gente saber os números reais de médicos que cuidam da regulação do SUS fácil. Morreu uma recém-nascida lá no Centro-Oeste Mineiro que ficou esperando 72 horas para ser transferida para o neonatal. E tem hospital que quer habilitar neonatal e o Estado não permite. E isso não é política pública. Entregar somente ambulância igual está sendo feito. Então peço responsabilidade a todos e todos que estão aqui presentes. O meu voto vai ser contrário ao regime de recuperação fiscal. Obrigada, deputado Luca Lasmar. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Com a palavra o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra o deputado Charles Santos. Senhora Presidente, nobres colegas, eu venho aqui agradecer pela aprovação da importante medida que nós estamos propondo. Refiro-me ao projeto 49 de 2023 que faz aquilo que esta casa deve fazer, a sociedade deve fazer, que é um enfrentamento à violência contra a mulher. A violência doméstica, esse câncer que nós precisamos arrancar da nossa sociedade e até das instituições também. Por essa razão, a nossa proposição, deputado Aleninha, vossa excelência como representação feminina desta casa, nossa vice-presidente à frente do parlamento neste momento, com muita honra, eu venho aqui agradecer o apoio das deputadas, dos deputados, por essa medida que hoje nós aprovamos aqui em primeiro turno. que pretende também beneficiar a mulher que passa pela situação da violência doméstica para que ela tenha o espaço em relação à sua vida profissional, ao seu trabalho, à recomposição no mercado de trabalho. Isso é fundamental, isso é importante. e a nossa proposta permite ou permitirá com que as empresas que prestam serviço para o Estado abram espaço para essas mulheres. Portanto, eu quero agradecer aqui de público as deputadas e deputados da Assembleia que hoje aprovaram aqui em primeiro turno esta proposta. E vamos firmes, presidente, no enfrentamento à violência contra a mulher em todos os âmbitos, como eu já disse, seja no público, seja no privado. A nossa sociedade precisa fazer um combate firme e a Assembleia tem compromisso com isso. A Assembleia tem responsabilidade com isso. Portanto, agradeço a todos os deputados que nesta manhã nos acompanharam nesta proposta. Obrigado. Obrigada, deputado Charles Santos. A presidência encerra a reunião. Convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Charles Santos. Obrigada.